Pela primeira vez desde que o Brasileirão passou a ser disputado no sistema de pontos corridos há 4 anos, todos os times mandantes venceram em uma rodada. Mais de 31 mil torcedores no Beira Rio, em Porto Alegre, para Internacional e Juventude. Faltou de tudo para o colombiano Orozco neste gol inexplicavelmente perdido. É, Orozco! Sorte do Inter é que não faltou nada para o Magrão. Jogada linda, linda! Internacional 1, Juventude 0. E a batida de falta de Fernandão parecia cobrança de pênalti. Rasteira e colocada. Mas o forte do Inter é pelo alto. E por lá, Fernandão marcou o terceiro. Internacional 3, Juventude 0.